Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 segurança, vida com abundância de serenidade do Espírito Santo de domínio próprio domínio próprio, muito importante paciência, mansidão precisamos muito disso, tudo que Deus dá e dá, Deus dá com abundância vida com abundância aí vem eu isso aqui sou eu, a importância do profeta que é eu não sei porque que Deus usou o Moisés também que a briga é a pé direto, mas eu gosto de usar o som principalmente demais para quem? e aí vem de cá, é o resultado nós dependemos do poder do Espírito Santo e esse poder do Espírito Santo que eu tive nessa área de novas é esse poder do Espírito Santo que me trouxe aqui essa glória é esse poder do Espírito Santo que vai estar nesse lugar, é esse poder da palavra do Espírito Santo e a palavra do Espírito Santo quanto mais cheio do poder de Deus mais cheio da palavra de Deus Eu mais cheio da palavra O verdadeiro de Deus Mais cheio da presença onipotente de Deus E é essa presença que faz Deus te maravilha Já foi visto Enviou a sua palavra e os sarou E os livrou da sua discursão Esse é o nosso texto-auro É o nosso texto-auro Enviou a sua palavra e os sarou Olha ali a cura A cura que todos precisam E o livrou da sua discursão É o livramento que o Senhor faz da minha filha Obtendo o fim da vossa fé A salvação da vossa alma Ele não está aqui Jesus ressuscitou Graças a Deus Aqui eu de novo E ali o Senhor falando Vinde a mim Todos que está cansados e oprimidos E eu vos aliferei Tomai sobre vós o mesmo churro Aprendei de mim Interessante Aprendei de mim Interessante Ele falou Aprendei do meu psíquico Aprendei de mim É um relacionamento pessoal Que ele é Deus Aprendei de mim Jesus falou Aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração E encontrarei-se Sabado Descanso Para as vossas almas Porque o meu churro é suave O meu fardo é lento Esse é o prazer O Senhor diz Na presença de Deus Trazendo a vida de Deus A vida de Deus Não é aflita A vida de Deus É paz É graça É perdão É amor É santidade do Senhor A vida de Deus É a presença de Deus Em nosso coração Deus E quando nós estamos Transportando essa presença E não estou de forma nenhuma Culpando ninguém Estou apenas Convidando a pensar Meus queridos irmãos Quando nós estamos cheios Da presença da Goiá Nós estamos cheios Do cheiro do grau Se você está cheio Da presença Da gasolina Dá a gasolina Passa na mão Você vai ver como é que você vai ficar Com a manifestação Da presença da gasolina Se gasolina Algumas frutas Alguns alimentos Deixam o cheiro tão forte Por tanto tempo Qual é o cheiro de Jesus Aleluia O cheiro da presença De Jesus Qual é o cheiro Da presença do Senhor Nós podemos falar Estou feliz Sou feliz E repetir O dia todo Que não se compara A um segundo Da presença Aleluia Vamos ver qual é o cheiro de Jesus Vamos ver Primeira Coríntios 2 14 e 17 Começamos por aí André está ligado Que ele é passinho Não E o de lá não Está sempre a dele Põe lá Dá tempo Porque a gente pega O P3 e passa para frente Muito bem Aleluia Podem ler irmãos Primeira Segunda Coríntios 2 Desculpa Segunda Coríntios 2 14 e 17 Segunda Coríntios 2 Versículo 14 e 17 Graças a Deus Que sempre nos faz Trunfar em Cristo Que no meio de nós Manifesta Em todo lugar O cheiro do seu conhecimento Porque para Deus Somos o bom cheiro de Cristo Luz que nos salva E luz que se pere Mas que ele certamente Cheio De morte Para morte Mas para aqueles Cheiro de vida Para a vida E para essas coisas Quem é Idônimo Porque nós Não somos Como muitos Falsificadores Da palavra de Deus Antes falamos Antes falamos de Cristo Com sinceridade Como de Deus Na presença de Deus Aleluia Graças a Deus Mas graças a Deus Que nos faz Triunfar em Cristo Deus não preparou Uma derrota Para a sua vida Graças a Deus Que nos faz Vencer em Cristo Sabe o que você Vencerá? Porque em Cristo Você vencerá Aleluia Isto é Romanos 8 E 34 Em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Do que aquele Que nos falou Se você não Toma posse Da sua vitória Você desprezou O plano de Deus Na sua vida O plano de Deus É que você Vence o seu medo Se o seu medo E não a sua fé É que determina A sua maneira De viver o futuro É porque você Está jogando fora O triunfar em Cristo O vencer em Cristo Tome posse Do projeto Que Deus colocou No seu coração Este medo Não é projeto De Deus O projeto De Deus É triunfar Em Cristo Graças a Deus Que nos fez Mais do que vencedores Por aquele Que nos amou E sabe por que Deus te amou? Deus te amou Porque foi Deus Que fez você A marca da sua mãe E a palavra do Senhor Que de maneira Tão assombrosa Tu me formaste E antes que houvesse Alguma coisa em mim O Senhor fez E o Deus Que fez você Na barriga da sua mãe Ele fez você Para brilhar A vida A vida O Senhor O pecado da sua vida Para você Brilhar O inferno Brilhar O medo Brilhar A culpa Brilhar A notícia Mas Jesus Colocou o sangue Dei na sua vida Para você Brilhar O céu Brilhar O perdão Brilhar A salvação Brilhar A coragem De uma vida Chega E é isso Deus Que pega As calções E te levanta A salvação É este Deus Que desconfia De todo o meu coração Se Deus Me der Sem homens Que não temam A nada Sem o meu pecado E não amam A nada mais Do que Deus Eu vou mudar O mundo Do que eu Mudarei o mundo Porque eu Ao meu lado Sem homens Que amam A Deus E estão dispostos A morrer No céu Quando Deus Te der Essa coragem É porque Ele está Se movendo Poderosamente Na sua vida E é essa cura Que nós queremos Falar nesta noite Essa cura Que nos dá A glória Do Deus Essa cura Que transforma A ansiedade Em paz Sofrimento Em paciência Angústia Em alheia Aflição Em gozo É esta cura Curiosa Supernatural Que vem de cima Vem do céu Foi ela Que Jesus deu Para aqueles paralíticos Que vivem o choro Durante o caminho Aqueles leprosos Que a sociedade Expressava As prostitutas As preguiões Todos aqueles Que os judeus Expressavam Deus foi formando Um exército Aleluia Aqueles que eram rejeitados Deus formou Um exército Do salvo Irmãos Maria Madalena Me chama a atenção Maria Madalena Era uma mulher Da vida Toda destruída Dizem que ela Tinha sete demônios Que ela era Demoniada E morava Na cidade De Magdala Me chamou Tanta atenção Uma daquelas Revelações Ocultas Que a Bíblia tem Por exemplo Quando Jesus Se ressuscitou Ele apareceu Primeiro Com alguém Poxa Bíblia Tive-se alguém Especial Imagine você Imagine você Ressuscitando os mortos Juninho Ressuscitando os mortos E ele pensa Eu vou aparecer Para alguém Para quem O Juninho Vai aparecer Ele vai querer Aparecer Para alguém Especial Verdade Quando Jesus Levantar Aleluia Glória a Deus Os mortos Ele vai procurar Alguém Especial Sim ou não Ele está Ele está morto Ele ressuscita Ele vai aparecer Para alguém Ele vai querer Ficar no caixão Esse menino Vai ficar Não Vai ver Vai ver E aí Na hora que o Juninho For aparecer Ele vai aparecer Para alguém Que ele quer Que tem valor Para ele Não é isso Irmãos Não é isso É Por que Jesus Escolheu aquela mulher Vida suja Mal falada Mulher Não era para ele Aparecer Para um homem De gravata Não era Não gravata Não Porque eles não sabem Não era para ele Aparecer Para um homem De túnica Túnica Aquelas túnicas Muito ricas Caríssimas Por que ele Escolheu Aparecer Para uma mulher De vida suja Aos olhos dos homens Eu não estou dizendo Que ela era suja Porque falavam isso dela Ele apareceu Para uma mulher Que fora endemoniada Fora endemoniada Mas naquele momento Ela era uma cera Não é? É Mas Jesus tinha Apóstolos Para aparecer Jesus tinha Pessoas famosas Para aparecer Jesus tinha Outras pessoas Mas ele apareceu Para ela Por que ela Ela foi Ela foi A dele Também Porque irmãos Deus usa As coisas pequenas Aleluia Aleluia E se você é uma coisa Pequena De Deus Você tem Aleluia Aleluia Deus tem Amor nas coisas E Deus não tem Compromisso Com a energia de homem Deus faz E o homem Ele vai correr A frente de Deus Para entender O que Deus fez Porque Deus Pega uma mulher Que os homens Chimam Que os homens Defamam E faz dela A primeira Missionária Aleluia E o pior Ele chega Para ela E quando a ressurreição E dá a ela Uma tarefa Que ela é no mínimo Humilhante Ela disse assim Maria Vai aos meus Os ciclos Fala com eles Que estou vivo Ele estava dizendo Os meus homens Os meus discípulos Eles vão ter que saber Da minha ressurreição Por você Você é o meu Seu instrumento Jesus poderia aparecer Para os doze Como ele fez Logo depois Logo depois Ele fez Mas Jesus queria também Provar a fé dos doze Jesus queria ver Se os doze Criam de tal maneira Sem reparar O instrumento Porque eles Teriam Olha bem Jesus estava dizendo Para aquela mulher Pequena Eu farei com que Os grandes Saibam Os meus mistérios Por você Aleluia E quando ela chegou E entregou Os grandes Os mistérios De Deus E os grandes Não fizeram Ali todos viram Que Deus usa Quem quer Como ele quer Do jeito Aleluia Que bom Que bom Que bom que Jesus não mudou Se Deus não mudasse Se Deus não mudasse Só usasse homens Seria diferente O amigo não muda Vamos lá Pode avançar Moço Ah muito bem O fruto do Espírito é Amor Gozo Paz Longanimidade Benegridade Bondade Fé Mancidão E temperança Já estou crucificado Com Cristo Não mas Ele foi eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim E a vida que agora vivo Viva a fé Do Filho de Deus Que Deus Fez uma vez Na minha vida Isso aqui eu botei Juninho Segunda-feira de manhã Bati essa foto Juninho O que? É Coisa Intimidade Isso é intimidade Com ele Isso é Juninho Eu tenho visto Juninho trabalhar Segunda-feira de manhã Eu vou mostrar Semana que vem Manda que venha Para encerrar Vocês vão ver Ele Já vê O curso O curso Ação Vou passar aqui Muito bem Vamos lá E aí Alguém pergunta Pastor Eu estou com a alma Ferida Que na minha vida É uma maldição Meu pai pega Meu avô pega Fulano pega Meu marido pega Minha vida é um inferno Porque eu tenho uma maldição Aí eu coloquei O cidadão ali Acabou uma situação difícil Perguntei Maldição Esse troço existe Vamos lá Vamos descobrir agora O que é a maldição Hereditária Vamos conversar Bastante Vamos falar juntos Vamos aprender juntos Vamos Eu quero aprender Também com os irmãos Vamos juntos Definição de maldição Hereditária A maldição É Autorizar Aqui É a resposta De uma pessoa Isso não é necessariamente A verdade A maldição É a autorização Dada ao diabo Por alguém Que exerce autoridade Sobre o trem Para causar Para causar Dando a vida A maldição Então você fala Então você fala Alguém 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 fala O diabo Alguém fala Alguém fala Alguém fala A praga do professor As pragas É a pior Para aquele professor Muito bem Será que isso é verdade É isso que eu quero ver hoje Eu quero O senhor Essa frase aí É de um livro Essa é maldição Eu já li Esse livro E nessa Nessa parte Ele diz Mais sobre Os pais Dando autoridade Ao adversário Jogando a maldição Pelos filhos Mas sim Nessa parte Ele explica muito isso Sobre Autoridade dos pais Os pais Dando autoridade Ao adversário Para jogar maldição Dos filhos É Ele quer falar Isso mesmo Isso aí Tem uma Dizem que A gente Não pode Que as palavras Têm um ouvido Sim Então A gente não pode Falar O nosso filho E aí Vamos ver Vamos ver E muito bom Esse assunto A minha pergunta Para o encontro De hoje É As palavras Dos pais Os pecados Dos pais Os erros Dos pais Causam danos A alma De seus filhos E você Nada deu certo Na sua vida Porque o seu pai Fez isso com você Nada deu certo Na sua vida Porque o seu pai Te roubava A palavra Desde pequena Esse menino É um capeta Já não ouviu falar Isso Não Esse menino Não ouviu Muita gente Não ouviu Muita gente E aí O meu filho Não vai nada Porque o outro Fala assim Esse menino É impossível Não É bom Acho que a madeira É É As palavras Tem poder Enfim Vamos descobrir juntos Se isso é real Se isso é bíblico Se isso realmente Causa O dano Nas nossas aulas Existe uma opção De família Que provoca Tanto sofrimento Vamos lá Versículos da Bíblia Você pode discordar E juntos nos enriquecer Com aquilo que Deus te deve Então não hesite em falar Se você quiser Quando Pois Vos disserem Consultar Os que têm Espíritos familiares Em Isaías 8,19 Isaías 8,19 Diz que existe Uma qualidade De entidades espirituais Chamadas Espíritos familiares E o que são Espíritos familiares? Algumas pessoas Explicam Que são assim O Espírito da minha mãe Que morreu O Espírito do meu avô Que morreu O Espírito do meu tio Que morreu Amém? Olha o que a Bíblia diz Olha o que a Bíblia diz Quando Pois Nos disser Consultar Os que têm Espíritos familiares Quer dizer Que recebem Como médium Recebem O Espírito Que diz Que é de uma pessoa Na família E os adivinhos Que Chileiam E murmuram Porventura Não consultariam O povo Ao seu Deus Deus está Epreendendo Na santidade A favor Dos vivos Consultar Se há Os mortos Olha que coisa tremenda Nós vivemos Num país Esta população Espírita Muito grande E nós amamos E respeitamos Todos os Carnicistas E seguidores De várias Unificações Da doutrina espírita Amamos E respeitamos Profundamente E lembramos Humildemente Que a palavra De Deus Em Isaías 8,19 Faz uma pergunta Tão difícil Para Para Aqueles que Exercitam Essa Prática A favor Dos vivos Conto Consultar Se há Os mortos Então Esse Versículo Está Repreendendo Que você Ture Ouvir Uma entidade Que fale Que é O Espírito Também Que morreu Mas a coisa Vai ficar Pior Pode avançar Por favor O que são Espíritos Imundos Anunça mais Um pouquinho Depois eu volto Os Espíritos Imundos Mais um pouquinho Mais 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 Muito bem Aqui Volte 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 Aqui Olha só Levítico 19,31 Depois eu volto Lá Não Vos Virareis Para os Adivinhadores E encantadores Com Espíritos Familiares Vamos ler juntos Não Vos Busqueis Contaminando-nos Com eles Deus Sou Senhor Vos Deus É uma Proibição Se eu tenho Uma Proibição Assim Não Pegue Essa Cadeira É porque Existe Cadeira Se eu Tenho Dois Versículos Que estão Ensinando Os homens Bíblia Bíblia Não é a opinião De ninguém Tá? No texto A não Consultar Entidades Que se apresentam Como Espíritos De família É porque Elas Existem Então Existem Os Espíritos Familiares Pastor Os Espíritos Familiares Que vocês Que Rebele São Espíritos Quarto Não é que Eles dizem Que morreu 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 São Criaturas Deus Que foram Expulsas Do céu E que Enganam Pessoas Por isso Que Por isso Que é Proibido Consultar Porque Ao consultar Estes Essas Entidades Eu Abro Toda Minha Vida Para A influência Que elas Possam Exercer E mesmo Que seja Uma influência Aparentemente Peréfica Tornar-se Um instrumento De uma Lusão Ao engano Às vezes Aquele Espírito Vai dizer Só coisa Bonita Para você Fazer o bem Perdoar Equilibrar Sua vida Tranquilizar Só que Na segunda Na terceira No caminhar Com aquela Influência Eu vou Me afastando Da ordem Divina Me aproximando Do poder Sobrenatural Que não é O do Senhor Lógico Meu irmão faleceu E a minha Cunhada Ela Casou Novamente E ela Casou Com um Homem Que é Ateu E ela Me contou Que eles Moravam Em Goiânia Ela me contou Que ele Foi na casa De alguma Pessoa Lá Fazer Alguma Coisa E a mulher Chamou ele Para entrar E era Um tipo Um centro Espírita E ele É ateu Sim E ele Ele Falou Quando ele Entrou Ele criou A minha Sobrinha Desde os Oito Anos Ele Tem dez Anos Que ele Mora Com essa Pessoa Ele Disse Chegou Em casa Verde Disse Que lá A mulher Lá Chamou O Espírito Lá E falou Para ele Que é O meu Irmão Ele Se deixou Com o pai Da menina E falou E agradeceu Ele Por tudo Que ele Fez Pela filha Ele Agradeço Por tudo Que fez Pela minha Filha Pela Seu Ele Ele Se Passou Por Meu Irmão E Além De se Passar Por Seu Irmão Tenho Certeza Que ele Fez Após O Senhor Tenho Certeza Que ele Falou Coisas Que só Seu Irmão Sabia Mas Ele É Deu Então É Uma Forma Do Inibigo Levar Ele Para Atenho Para Dizer Que Agora Vamos Pensar Com Sem Preconcecho De acordo Com Esse Versículo E Aquele Versículo Anterior Isso Não É De Deus Porque Deus Não Faz O Que Ele Pro Nova Quer ver Mais um Recípio Para Frente Mais um Por favor Olha Isso Aqui E o Espírito Do Egito Que se esvarecerá No seu interior E destruirei o seu Conselho E eles Consultarão Os seus Ídolos E encantadores A igreja E aqueles Que têm Espíritos familiares E felicidades Deus Está Dizendo Em Isaías 19 3 Que o Egito Consultava As Pessoas Que Já Tiam Corrido Que Eram Pessoas Que Incorporavam Médios E Esses Médios Falavam Que A Pessoa Supostamente Estava Acredita Observe Como Deus Estava Condenando Eu Estou Usando Esses Textos Para Mostrar Os Espíritos Que existem Espíritos Familiares E o que São Espíritos Familiares São Entidades Que Perseguem As Famílias Pode Ser Para Corrupção Pode Ser Para Dominação Pode Ser Para Desvio Da Vontade Deus Enfim De acordo Com Esses Recípulos Existem Espíritos Familiares Homossexualismo Divórcio Sim Sim Porque O mesmo Espírito Perturbador Que Destruiu Faz Contra Meu Avô Ele Continua Do mesmo Jeito Ele Quer Destruir Meu Pai E Quer Destruir A Mim Meus Filhos Os Espíritos Familiares Têm Duas Interpretações As Duas Foram Explicadas Agora Uma Possibilidade Dos Mortos Voltarem E Se Comunicarem Com Seus Familiares Segunda Entidades Espirituais Que Combatem Famílias Por Gerações Vamos ver Se os mortos Podem Voltar Hebreus 9 27 Hebreus 9 27 Hebreus 9 27 O que Diz Hebreus 9 7 Aos homens Está ordenado Morrer Uma Só Vez Vindo Depois Juízo 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 Aí Já Quebrou Se Está ordenado Morrer Uma Só Vez E Depois Vem Juízo Como Ele Vai Voltar Para Conversar Com a Família Hebreus 9 27 Leia Outra Vez Com Atenção Eu Posso errar Me Ajuda Por favor Hebreus 9 27 Aos homens Aos homens Está ordenado Morrer Uma Vez E Vindo Depois Isso Somente Uma Vez Então Ele morre Uma Vez Se Esse Espírito Volta E Reencarna Ele Vai Morrer Duas Vezes Porque O Espírito No Caso Morre Morre Uma Vez No Corpo No X Outra Vez No Corpo No Outra Vez No Corpo No C Eu Não Quero Que Você Creia Na Bíblia A Força Eu Quero Que Você Saiba O Que A Bíblia Diz A Opção De Criar Na Bíblia É Nossa Mas Eu Me Sinto Uma Obrigação Te A A Entender O Que Diz A Bíblia E A Bíblia Diz Isso Ela Diz Que Existem Espíritos Familiares E Que Se Os mortos Não Podem Voltar Vamos Fechar Isso Assim Se Os Pobres Não Podem Voltar Então O que São Espíritos Familiares São Contestades Que Perseguem Famílias São Autoridades Malígras Que Perseguem Famílias Pois Pois Não Eu Queria Perguntar Para Pastor Por Que Que A Legião De Demônios Escolhe Determinada Família Para Perseguir Vai Perseguindo Os Os Ancestrais Esses São Os Espíritos Familiares Agora Mas Por 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 Escolhe Vamos Andar Ó Existem Muitas Possibilidades Diferentes E Não Existe Um Reciclo Que Mostre Isso Nós Vamos Prosseguir Vamos Lá Prossegue Mais Um Por De Onde Vem Uma Maldição Vamos Entender De Onde Vem Uma Maldição A Maldição Vem Do Pecado Vamos Ler Juntos Nem Cantador Nem Quem Consulte Ao Espírito Adivinador Nem Mágico Nem Quem Consulte Deus Não Queria No Meio Do Pomo Israel Uma Pessoa Consultar Se Os Mortos Deus Deus Não Queria Olha o que Ele Proibiu Vamos Ler Outra Vez Não Há Entre Vós Nem Cantador Nem Quem Consulte O Espírito Adivinador Nem Mágico Nem Quem Consulte Os Mortos Então Então A A Consulta A Consulta É Abominável Deus Por Que Se Ele Só Foi Falar Coisa Boa Foi Agradecer Porque Aquele Agradecimento Ele É Uma Preparação Para Uma Grande Cilada Espiritual Que está Na Frente Então O Senhor Está Protegendo O Ser Humano Dos Enganos Adilosos Do Inmigo De Nossas Águas Muito Bem Ali Também O Dizem Com Maldição Sois Amor Suados Porque Amigo Irrubais Sem Toda Esta Nação Malaquias 3 9 Aí Entra Um Pastor Não Isso Não Tem Mais Cidadismo Ou Isso Não Dio Testamento Jesus Não Ensinou Isso Jesus Ensinou Que Olha Lê Mateus 23 Olha Que Jesus Ensinou Confere Rapidamente Por favor Mateus 23 Mas não Vamos Verificar Olha O que Jesus Diz Mateus 23 23 Diz Assim É Tudo Pode ler Meu irmão Por favor Aleluia Pois 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 Mais A Hortelã O Entro E o Comigo Desprezais O mais Importante Da lei O juízo A misericórdia E a fé Deveis 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 Porém Fazer Essas Coisas E não Petir Aquelas Olha 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 O que Jesus Ensinou Essa palavra Que é Nenhum O suficiente Desmascara Todas Essas Essas Distorções Tempo Presente Olha O que Jesus Diz Eu vou ler Lá No final Olha Deveis É mandamento Deveis Deveis Amar Deveis Perdoar Deveis Fugir Do mal Deveis Crer Deveis Deveis Porém Fazer Estas Coisas Que é O juízo A misericórdia A fé E não Omitir Aquelas Que é Dautismo Da ordelando Ele Do caminho Então Deus está dizendo Não Aumenta O teu dízimo Aqui não está dizendo Que você vai dar Uma igreja só Aqui não está dizendo Que você tem que dar Do jeito X, Y, Z Aqui está dizendo Que devemos dar Eu sou um Dizimista Do Senhor Qualquer coisa Que eu achar Está bom Dizim Minhas filhas São dizimistas Do Senhor Dizimam Qualquer coisa Que achar Receber Ou ganhar Em Provérbios Capítulo 3 Versículo 9 Diz Honra O Senhor Com as primícias De toda A tua renda As primícias As primícias Ah, porque Ele precisa Desculpe Respeito muito Esse argumento Só não acredito Nele Eu acredito No Deus Que é vivo E que prepara E faz acontecer O que Ele quer Passar a obra Então Se nenhum De vocês Dizimarem Nesta igreja Deus levanta Outras pessoas E mantém A sua obra Aleluia Ele é Deus Ele é acima de nós Nós é que precisamos Deu Mas quando nós Não se amamos Nós estamos Omitindo Aquelas coisas E Jesus disse Deveis Não omitir Aquelas Deveis Não omitir O dízimo Do Entro Do cominho E da hortelã E é uma coisa Muito interessante Porque tem uma opção Para omitir o dízimo Balaquias diz Como a opção Sois ao Maldição Então existem Muitas maneiras Da maldição Chegar A melhor maneira Da maldição Chegar Tentando responder Com a d'alva É A alma Que pecar Essa morrerá Pode avançar Minha linda A gente Tem a parte De ofertas Também É dízimo E oferta Dízimo E oferta É A mesma O que pede Para dar ofertas Aos sábados Aos sábados Aos sábados O que é oferta Aos sábados Aos sábados Aos sábados A palavra Aos sábados Quer dizer Levantar Já que é um estudo Bíblico Vamos explicar Por favor Muito obrigado Querido irmão Aos sábados É levantar Vamos levantar Uma oferta Para cobrir o telhado Da igreja Oferta Aos sábados Vamos levantar Uma oferta Para colocar Gasolina No carro De uma lancha Um irmão Que está lá Na Amazônia Que usa aquela Lancha Para evangelizar Oferta ao sábado Mas irmão Nós vamos levantar Uma oferta Aos sábados Porque nós estamos Precisando Socorrando a família Está precisando Um remédio Mil reais Vamos levantar Uma oferta Aqui De amor Vamos levar Esse remédio Para essa São ofertas Ao sábados Aqueles que participam Das ofertas Ao sábados Eles estão Agradando A vontade A oferta É oferta É oferta O céu Glória Meio piada Na experiência Mas quando você Recebe Uma renda A Bíblia só fala De dízimo Para renda Ela não fala De dízimo Para Presença Todas as vezes Que a palavra Dizimar Aparece Normalmente Ela aparece No sentido De renda Não seja Presente Então Eu acredito Que Deus Não está mandando Dízimar Presente É O certo irmão Ficou uns quatro Os quatro Meses Sem dízimar Aí o pastor Chegou para ele E disse assim É Irmão Não sei Tem que dar Os quatro meses Mais vinte por cento De cada mês Para corrigir Para quebrar A moção Aí esse irmão Vem falar comigo Pastor Pelo amor de Deus Eu vou ter que fazer Um empréstimo Para pagar Deus Eu vou ter que ter Um ombro Para pagar Deus Não sei o que é errado Como é que é isso Meu Deus Aí ele vem Começar comigo Porque ele já tem Que dever o ombro Para pagar Deus E Deus Está tem bravo E aí meu irmão Eu expliquei para ele assim Meu irmão Se alguém está Cristo Nova criatura É As coisas Que já se passaram Dizem Um ato de fé Você já Não teve fé Você já foi Reprovado Nessa fé Zera A sua dita Com Deus E da agora Para a frente Você começa Aí volta Naquela teoria Quem sustenta Essa igreja É Deus Ou são os membros Então A igreja não precisa Desse recurso Para nada Para saber Hoje é Deus E Deus E Deus manda Deus é fiel Deus incomoda A pessoa lá na China Para descer aqui E trazer para o seu povo Aquilo que ele quer Que sonhar Deus é fiel Deus é fiel Dizem É princípio de mandamento Bíblico Amém Amém Vamos adiante Vamos ver juntos Vamos ver se nossos filhos Recebem modições Se nós recebermos modições Do nosso pai Toda igreja A alma Que dercar Essa morrerá O filho não levará A iniquidade do pai Nem o pai levará A iniquidade do filho A justiça do justo Ficará sobre ele E a iniquidade do ímpio Cairá sobre ele Aqui está a malução Mãos queridos Aqui está a malução A iniquidade do ímpio Cairá Dando a tanto O seu ímpio Não porque foi batizado O meu irmão ímpio É quem pratica A iniquidade Você sabia que é uma pessoa Que fez tudo para Deus E deu lugar à inveja Deu lugar à confecção Deu lugar ao orgulho Deu lugar ao soberano Nada que ele fez Deus se lembra? Ah não A pessoa está exagerando demais Uai Vamos ler aqui o que Esse aqui Como dizem os meus alunos O bagulho É doido Leia aqui Para que não vejam Que batalha é isso Leia comigo Em Ezequiel Capítulo 33 Verso 13 É pedir para morrer Esse aí É pedir para morrer Não é meu irmão? Como é esse o nome? Morir 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 de Deus Muito bem Morir 33, 13 33, 13 Tinha que ter colocado aqui Mas se eu puder Até agora Eu não comprei O que eu estava fazendo 33, 13 Quando eu disser ao justo Aí, 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 então Ao Quando eu disser ao justo Que certamente viverá Ele confiando na sua justiça E praticar a iniquidade Não virão à memória Todas as suas justiças Mas na sua iniquidade O pratica Ele morrerá Olha aí Que loucura Não virá em memória Todas as suas justiças Mas na iniquidade Que ele pratica Dessa ele morrerá Quando o homem de Deus Que já fez milhões de pregações Conhecido no mundo inteiro Quando ele dá lugar à carne E ele serve à carne Nenhuma das suas justiças Virão à memória Agora, olha o contrário Vai adiante aqui No contrário É... 14, 15, 16 14, 15, 16 É o mesmo? Sim, senhor Sim, senhor Olha aí Certamente morrerá Aleluia Se ele se converter do pecado E fizer juízo Injustiça Restituindo esse ímpio O penhor Pagando o furtado Andando nos estatutos da vida E não praticando a iniquidade Certamente viverá E não morrerá Agora o melhor O melhor agora De todos os seus pecados Com que pecou Não se fará memória Contra ele Juízo E justiça Fez certamente Glória a Deus Não é? Glória a Deus Pode avançar? Pode avançar, por favor? Então, eu pergunto Filho Leva maldição Pelo pecado Pai? Não Essa é a minha pergunta Sim, não Sim Quando o ambiente do pecado Gera dominações malignas Sobre os sentimentos E pensamentos das pessoas Quando o pai Vive no pecado E a mãe E ensina aquela criança A pecar A mentir A cobiçar A ser impura Ele está contribuindo Para a escolha do filho Certo ou errado? Certo ou errado? Isso tudo acontece hoje Crianças de 6, 7, 8 anos Estão completamente Pornografizadas Crianças de 6, 7, 8 anos Que matar para ele É um videogame É um videogame E ases Jovens Que você conversava com eles E achava que ele era Um filho exemplar Quando você ficava sabendo Ele tirou o olho do outro Com a chave fenda Depois você ficava sabendo Outras coisas E você falava Mas aquele Aquele magri Então as pessoas São completamente Demoniadas Quando elas deixam Esses espíritos Governar sobre elas E aqui Eu digo sim O pecado do pai Ele ajuda Quando ele cria Um ambiente Em que a criança Já presta Desobediência profana E essa desobediência profana Traz uma opção Agora vai adiante Por favor Pois não Vale a pena lembrar Aquele recílio de Êxodo Peraí Isso Vai lá Senhor Êxodo 20 Versículo 5 Sim Depois dessa Pelícola Vamos lá É Eu falei Que sim Que não O sim É o ambiente Os pais Criam o ambiente Agora o não O antigo testamento Revela Que muitos foram ímpios E tiveram filhos piedosos Enquanto outros Foram piedosos E tiveram filhos ímpios Como se referiu Brum Princesa Belém Leia comigo Eu coloquei um versículo Para não ter dúvida Abias Foi mal Mas seu filho Asa Fez o que era Reto Perante o Senhor Quais Então era O asa Ser maldito Porque o pai O maldito Não pecou Então Agora Segundo exemplo Jotão Fez o que era Reto Perante o Senhor Porém Acasso Seu filho Não fez o que era Reto Perante o Senhor Chega Seu irmão Para mim Traz os feitos A melhorar Como se Eu fosse Mudar A vida Que era Que era Para o meu pai Não muda Não Como é que não Eu vou pedir A Deus Abençoar ele Mas seu filho Que vai escolher O que ele quer Ver e ouvir O que ele quer fazer E quando ele escolheu O que ele quer ver O ouvir O que ele quer fazer Eu vou te responder Se ele vai estar maldito Dependendo da comida É que você vai estar Se abalçando O que ele quer O senhor É Aquilo que eu estava Peditando aqui Sobre abalçando Nós vamos até colocar Jônatas E Saúl Sim Porque Jônatas Honrou o pai Até ali no final Sim E Além Do Aqui em primeiro Samuel Quando nós estávamos Falando A pitoriza Sim Né Explicando que Naquela situação Saúl Foi uma palavra Que me falou muito Numa época Da minha vida Saúl fala-me assim Ele consulta A pitoriza Tá Ele fala Então a mulher Disse a Saúl Vejo Deus Que sobe da terra Sim E ele fala-me assim Vem subir No monte de sião E está envolto Numa capa Enferneram Saúl Que é Mas Samuel Enfinou-se Com o rosto Em terra E se encostrou Aqui foi a derrota De total E salve Um gravando Para algumas pessoas Eu não sei Alguém tem dúvida Nessa passagem Se era Samuel Ou se não era Ninguém tem dúvida Não Mas é um texto Muito usado Para dizer Que os espíritos Voltam E falam Com os vivos É verdade Por que não é Por que não é E a mulher Diz Vejo Deus Que sobe da terra Nosso Deus Ele vem do céu Ele é único Sim E alguém pergunta Assim Não Mas pastor Por que Que isso aqui Era um demônio E não era Samuel Irmãos Porque tudo Que Samuel Falou Se cumpriu E ele contou Três mentiras As três coisas Que esse espírito Falou para Salvo Não se cumpriram Se você ler Rapidamente Aqui Quais foram As três coisas Versículo Deixa eu me ver Aqui Dezoito Aí ele Assenta a Bíblia Como tu não Teste ouvido A voz do Senhor E não executaste O fervor Da sua ilha Contra a Malé Por isso o Senhor Te fez hoje isso Agora olha a mentira Primeira mentira E o Senhor Entregará também Israel contigo Na mão dos filhos teus Segunda mentira Amanhã Tu e teus filhos Estareis comigo Tu e teus filhos Estareis comigo É E terceiro O arraial de Israel O Senhor entregará Na mão dos filhos teus Três profecias falsas A primeira profecia falsa O Senhor entregará também Israel contigo Na mão dos filhos teus Não entregou Davi Não entregou os exércitos Davi Não entregou o povo Que estava com Davi Então Deus não entregou Israel com os filhos teus Deus só entregou Para os filhos teus O que é Israel Podre E então O Israel Do Senhor Não foi Segunda mentira Amanhã Tu e teus filhos Estareis comigo Saúl E alguns territórios Igual para o Atal Todo o território De Israel Não foi O território A terra A terra de Israel Não foi entregue Para os filhos teus Toda ela Portanto Diante dessas três profecias Que não se cumpriram Já sabemos Que não era Samuel Porque Nenhuma palavra Que Samuel Diz caiu por terra Quanto mais Três profecias falsas Por que Pois não Muitas vezes a gente vê Até servos Sendo enganados Com esses filhos Como o Senhor sabe Perder o nosso filho E tinha uma pessoa Uma serva de Deus E onde ela dizia Que Deus sempre estava usando ela E entregar a profecia Onde o meu filho Não iria morrer E que ele ia brigar Com mim E essas coisas E nada se cumpriu Né Aí Como A profecia Não se cumpriu Na semana Que ele morreu Olha como A voz de cabeça Eu Na minha fragilidade Com o esposo Também Essa pessoa Chega A brincada E diz Que teve um sonho Com o meu filho Que eu ouvi falar Que eu estava A intercada Que eu estava Aperta Aí ele falou Aí tem que Que não No dia Então Olha Eu creio Que muitas vezes Ela nem seja Por maldade Né Mas Qualquer uma De conhecimento É É É Muito triste Muito triste Josafá Agradou a Deus Eu lembro que eu estava Com a cadeira de roda O profeta achou Que eu estava paralítico Eu estava Que era quebrada Aí chegou Para mim A profecia E eles têm um negócio De carro O pessoal Têm um negócio De carro Terrível Aí ele profetizou Que ele ia receber Um carro assim Assado Quando vocês falam No carro Já tem os de PVA Melhor que eu penso Em PVA Ah porque eu vou te dar Um carro De 2% De quantos Já pega ali Bom é carro Que tem PVA Isenta Porque normalmente O cabalhado Que tem um carro Que o PVA Isenta E não paga Prestação Então isso já é outra Vantagem enorme Né Você não paga Prestação Nem PVA E paga Por ali A partir daqui Josafá Agradou a Deus Enquanto Jorão Seu filho Fez o que era Mal Perante Seu Tá Pode prosseguir Então Irmãos Todos aqueles Que seguem O pecado Sofrem com a maldição Do pecado Pode avançar Minha linda Não vou herdar O reino de Deus Olha bem O que o senhor falou Irmão Do eixo Olha ali Bom Isso aqui é muito importante Não as adorarás São as imagens Nem lhes dará culto Porque eu sou O Senhor Teu Deus Deus Reloso Que visita A iniquidade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta gerações Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia Até mil gerações Daqueles que me amam E guardam Os meus milagres Quando você Nega alguma coisa Por exemplo Perdoa alguém Ou Deixa de fazer Alguma coisa Que vai te dar Puxa Material Porque se você fizer Você vai pecar Então você prefere Ter tudo de material Do que pecar Quando você sofre Essas coisas Você está mostrando Quanto você ama Deus Porque o amor Nos leva a sacrifícios E o sacrifício Para Deus Não é você vender Seu apartamento Não adianta Para a igreja Não O sacrifício Para Deus É você não pecar É você dar Outra face É você ser 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 instrumento Bem Deus não quer sacrifício Deus quer sacrifício De amor E quando você Perdoa uma pessoa É um sacrifício De amor Quando você Insiste Na vontade De Deus Você sabe Que a Maria Sabe o que é Você insiste nela Pode até parecer Que você está sendo Perseguido Tripulação Mas a mão do Senhor Vai converter Tenha sonho Igual Pode ser Deus Olha o que vai vir agora Olha o que vai vir Então Quando você está No pecado O que eu mais não fiz aqui O que vai surgir aqui É Tá bom Quando você está No pecado A maldição Da vida No pecado Contamina Para os seus filhos Sim Porque gera Um ambiente Que fortalece O erro E a cada novo erro Aquela criança Se torna Também Uma criança Ou jovem Adolescente Ou um adulto Que está Sem a água Sua própria destruição Porque o salário Do pecado É a Morte Então quanto mais Do pecado Vivem Mais que os filhos Vivem Quanto mais Dos filhos Vivem no pecado Mais eles estão Seguindo para Sua própria Destruição E aí Um deles Se arrepende Um deles Se arrepende Ah não Me arrependo Senhor Eu quero te servir Todo meu coração Aí é Romanos 8 Pode ler Romanos 8 1 O filho Se arrepende A pessoa Se arrepende Aleluia Pode Aparece Portanto Portanto Agora Nenhuma Condenação Há Para os Que estão Em Cristo Jesus E não Andam Segundo a Carne Mas Segundo os Espíritos A carne E os Espíritos São Importantes Nenhuma Condenação Há Nenhuma Nem Condenação De Corrupção Nem Condenação De Demônios Atacantes Nem Condenação De Praga Jogada Para os Outros Nenhuma Condenação Há Mas Não tem Uma passagem Que os Jússimos Perguntam A Jesus Eu não me Lembro se é um Céu O pai Que fala Quem Pergou O pai Ou a mãe Ele Que Jesus Fala Nenhum Foi De uma Desculpa A vontade De Deus Porque Eles Achavam Que era Normal Visão Ele Nascer De Cerejados Cegas João Capítulo 9 Versículo 4 Quem Pecou Para que Este Nascesse Senhor Para Sua Mãe E Respondeu Jesus Dizendo Ninguém Pecou Mas Ele Nasceu Assim Para que A glória De Deus Manifestada Muito Bem Vamos Senhora Pode A Vestida As Infermidades E Depois Também Entendi Aquela Aula Que Foi Passada Aqui Sobre Diversos Tipos De Demônios E Que A Melhor Maneira De Nos Encher Do Espírito Santo Eu Comecei A Me Encher Do Espírito Santo Eu Comecei A Oração A Leitura Da Palavra E Me Entregar Completamente Nas Bom de Senhor Graças a Deus Eu Muitos Tratos Idosos Fazem Tratamento Muito Mal Inclusive A Mínio E Eu Acordei De Madrugada Com Ela Assim De Cópulas Na Primeira Da Mertão E Mostrou Ela Representando Satanás E O Olho Dela Estava Sobre A Perna Direita E A Dor Que Eu Tinha Nesta Perna Era Uma Dor Lancinante Aí Eu Chamei Rock Rock So Corre E Repreenda O Demônio Aqui Agora Ele Está Aqui Eu Também Repreendi Saiu E A Dor Passou Então Eu Tenho Essas Experiências Consigo Eu Gosto Muito De Orar É Uma Coisa Que Deus Me Colocou No Coração Desde Criança É Oração E Vejo O Demônio Imitando A Voz Da Minha Mãe Me Chamando Fala assim Com Vox A Minha Acorda Está Agora Agora Eu Pai Ou Dos Meus Irmãos Que Já Fale Eu Já Saio Eu Saio Da Aqui Vai Saindo Em nome Jesus Eu Te Repreendo Eu Conheço Meus Irmãos Estão Aqui Então Eu Sempre Fui Porteada Dessas Coisas Mas Não Quer Dizer Que Eu Seja Uma Pessoa Maldita Há Uma Diferença Em Mandala Há Uma Diferença Em Ser Atacado Ser Dominado Jesus Foi Atacado Paulo Foi Atacado Dominado É A Pessoa Que Faz A Contagem De Não E Aí Olha Olha Aquilo Lá Tiago 3 10 Olha Aquilo Lá Dei uma Sua Boca Procede Mesmo O que Você Fala O que Céreo Aprende O que O seu Céreo Aprende Você Fala Então Quando Alguém Diz As Palavras Têm Poder Realmente Elas Têm Não Tem Poder Divino Palavras Não Tem Poder Divino Se Eu Ficar Aqui Levanta 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 Isso Aqui Não Vai Levantar Não Vai Levanta Porque As Minhas Palavras Não Têm Poder Divino Agora Se Eu Digo Falo Qual É a Minha Visão Sobre Minha Vida O Meu Cérebro Aprende Que Ela Então Quando Você Começa A Falar Versículos Na Bíblia Específicos Para o Seu Problema E Falar Com Fé Na Palavra De Deus A Fé De A Palavra De Deus Vai Fazer Realidade Porque A Palavra De Deus É Criativa Não A Palavra Humana A Palavra Divina É Criativa Mas Com A Tua Boca Tu Pode Se Apropriar Da Palavra Divina E A Palavra Divina Em Ti Transforma Tudo E Cria Tudo Novo Glória Jesus Olha Esse texto Aqui Também Tremendo Nunca Mais Haverá Qualquer Maunção É Sinal Que Na Terra Haverá Lá No céu Não Nela Estará O Trono De Deus No Cordeiro E Os Seus Servirão Contentarão A Sua Faça E Na Sua Fronte Está Pode Alguém Uma Coisa Interessante A Maldição Pode Se Tornar A Benz Davi Se Me Davi Tinha Acabado De Se Fechar O Trono Para Bissalão Achei Super Interessante Nesse Momentos Finais Está Encerrado O Filho De Davi Chamado Bissalão Ele Foi Lá Expulsou O Pai O Pai Podia Pegar O Se No Exército Matar O Filho Mas Ele Ia ter Que Matar O Filho Mas O 5 Mil Com Ele Irmão Davi Mataria O Filho Com a Mão Nas Costas O Exército Davi Acabou Com os Amalequitos Acabou Com os Filisteus Acabou Com um monte De Gente Que Ia Perder Para Os Meninos Que Andavam Com o Salão Davi Acabava Com tudo Mas Davi Pensou O Se Se Eu Cair Dentro De Su Ele Ele Ficou Dois Anos Sem Falar Com Salão No Primeiro Nós Moramos Vamos Vamos E Ele Ficou Bora O Que De Deus De Deus E Davi Ele Deu Uma hora Ele Vai Traz Do Filho Com Grandura É Logo Matem Podia Que A pessoa Chegasse A Sentir Alguém Não Mas O Reiro Era Davi Davi Preferiu Sair Porque Matar O Ficou Mas Coração De Vou Pegar Seu Trono Você Fica Estar Ele Te Mata Por Cigo De E Davi Tinha Uns Camarados Que Eles Matavam Como Esse Tempo Fumou Hoje Davi Tinha uns Camarados Que Eles Matavam Trezentos Com A Lança Teve Um Outro Que Pegava Não Sei Quantas Acabou Juntou Esses Dez Colossi Davi Fá 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 Aí Davi Virou E Falou Não Vamos 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 Porque Do Senhor É Guerra Glória Sobre 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 Que Você Deve Guardar Guarda O Teu Coração Porque Dele Procede A Série Da Vida Provérbios 4 23 Se Teu Coração Estiver Fono Tudo Está Bem Se Ele Não Estiver Fono Nada Está Bem Davi Foi Aí O Camarada Dos Inferno Chamado Cineiro Sempre Exige Um Cineiro E Naquele Momento Horrível Que Você Está Andando Sozinho Descalce Para o Sol Aquela Bênção Começa A Car A Pela E Ele Tacou Pela Pá Tacou Monte O Abinadab Pegou Na Mão Do Rei E Falou Se Nunca Vida O Rei Deixa Eu Ir Porque Ninguém Podia Fazer Não Deixa Eu Ir Lá Eu Prometo Nos Filos Eu Vou Trazer A Cabeza O resto Fica Eu Vou Trazer A Cabeza Desse Cão Morro O Rapaz Que Pediu Isso Aparece No livro De Crônicas Como Um Soldado Que Matou Trezentos Com a Lança O Que Pediu Isso Trezentos Com a Lança Você Matar Trezentos Com o Revolto Já É Difícil Já É Difícil Matar Com uma Pistola Já É Difícil Matar Trezento Você Imagina Um Cidadão Que Matou Com a Pão E Uma Laranja Terra Pum E Aí Irmão Olha Só Davi Falou Isso Aqui Davi Falou Isso Aqui Olha A Resposta Do Nome De Deus Essa É Minha Resposta E Eu Contigo Deixa O Senhor Me Xigar Você Taca Pedra Deixa Ele Gritar O Rapaz Ficava Assim Senhor Liserável Você Merece Tudo Isso Porque Você Derrubou O Sangue Da Casa De Saúl Chegava Caramba Davi Estou Vão Verde Saúl Duas Vezes Lá Dormindo Mas É Assim Mesmo Bem Aventurados Sois Vossos Não Mentirem Disse Aventura Sois Que Mal Trabalhando E o Senhor Me Pagará Com Bem Sua Maldição Então Você Não Tem Que Ter Medo Da Maldição Dos Outros Seu Coração Está Puno É Se Aventura Vida Vida E Fala Assim O Senhor Pagará Com Bem A Maldição Que Você Só Siga Jesus De Verdade Fica Na Mão Do Mal Que O Mal É Mal Pode Fica Na Mão Do Bem Fica Na Obediência Fica Na Obediência Olha O Caso Dois Para Se Encerrar Bala Bala Vamos ler Para Igreja Isso É Basta Leitura Por Quando Não Tive Saído Por O Contra Os Filhos De Israel Com Tom E Água Antes Contra Eles A Saber A Palavão Agora Olha que Grandeza Porém O Nosso Deus Converteu A Maldição E Vida Então Nosso Deus Converte Maldição E Vida 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 Quando Você Tapa Direção De Deus O Que Você Faz Deus Altera A Mar Vida Como Podemos Amor De Soa Que Deus A Não Tem jeito É Praga Contra Praga Traguejado Eu volto Pra ele Vamos lá Pode passar Avançando Aqui E Vamos Fechar O Seguinte Pode Avançando Esse É fantástico Fechou Raciocínio Como Passa O Vaguear Como A Ondorinha O Voar Assim A Maldição Se Causa Não Vida Agora Pode Spraguejar Meu Espírito Minha Vida Spragueja Se você Quiser A Maldição Sem Causa Não Não O Que É Maldição Sem Causa É Eu Sofrer Dano Sem Rá Se Eu Não Requeiro Tem Dano Muito Bom E Eu fui Para o Pásco Porque Tinha Que Fazer Descarrego Não Sei O Que Não A Melhor Sessão Descarrego É o Arrependimento Aleluia Deus Eu Me Arrepender Ele Confessar Ele É Fiel E Justo Para Me Te Aleluia Esse É o Descarrego Perfeito É o Sangue Do Cordeiro Em Toda Minha Rá Pastor O Negócio Está Feio No Casa Entendi O Que A Bíblia Diz Eu Creio Que Tomo Posse Mas Eu Estou Um Volta Lá Onde Nós Pulamos Não Fechava Aquela Palavra De Jardim Ali Temos Que Voltar Um Pouquim Um Pouquim Minha Dois Agora Mais Mais Um Pouquim Muito Bem O Cristão Foi Retirado No Poder Do Mal Mas O Poder Do Mal Que Ele De Volta Avança Nisso Que O Poder Do Mal Que De Volta Vem Espírito Para A Lei Pode avançar Princesa E É Nisso Que Vem Mais Por favor Nisso Que Vem Fecha Aqui Vamos Ler Juntos Chamou Assim Os Dois E Chamando Seus Dois Discípulos Deu-lhe Poder Sobre Espíritos Imundos Para Os Expulsarem E Para Curarem Toda Enfermidade E Todo Mal Curar Para Deus Nós Não Fomos Chamados Apenas Para Curar O Mal Então O Que Eu Tenho Que Fazer Com Espírito Imundo Bater De Frente Mandar Embora Ah Os Discípulos Tentaram Expulsar Demônios E Não Conseguiram Jesus Respondeu Aleluia Então Confiança Na Palavra De Deus Ação Ação Determinante E Dizer Para O Senhor Pai Estou Aqui Para Ser Usado Nas Tuas Mãos Usa Ele Como Se Não Quer Se Usar Não Aceite Maldição Ineditária Porque Se Alguém Está Em Cristo Nova Terra É As Coisas Velhas Já Passaram Aleluia Não Aceite Maldição Ineditária Porque O Pai Não Levará O Pecado No Filho Mas O Filho Não Levará O Pecado No Pai Alma Que Pecasse Amor Terá Quando A pessoa Não Tem Jesus Aí É Escravidão Sobre Escravidão O Pai Levará A Maldição Sem Causa Não Virá O As Pessoas Não Entendem As vezes Elas Não Entendem Que O Pai Peca O Filho Peca E Aí Os Não Escolhe Resultados Seus Pecados O Filho Não Está Colhendo Porque O Pai Pecou E O Pai Contribuiu Pelo Pecado Sem dúvida Entretanto O Filho Quis Percar Agora Se O Filho Se Arrepende E Se Entrega Jesus O Poder Do Sangue Do Cordeiro Disciva Todas as Trevas E Tira Toda Dominação Do Mal E Nós Somos Exortados Pela Bíblia Para Repreender Espíritos Imundos Mais Uma Minha Lida Repreender Espíritos Imundos Porque Agora É Chegada A Salvação E A Força E O 12 11 Nós Temos O Poder De Vencer E Nós Queremos Vencer Então A A De Hoje Comece A Repreender Na Sua Casa Toda Força Do Adversário Não Se Assuste Achando Que O Inimigo Vai Ouvir Sua Repreensão E Tremer De Medo Ele Vai Tentar Te Enganar Mas Quando Você Colocar O Nome De Jesus Como O Nosso Querido Arcanjo Miguel Olhou Na Cara Satanás Eu Não Vi Muitas Batalhas O Diabo Perder Na Bíblia Eu Vi Duas Eu Assisti Duas Batalhas E As Duas Ele Perdeu Do Mesmo Então Se Eu Já Vi Duas Vezes O Diabo A Pessoa Do Diabo Do Próprio Eu Vi Em Judas Versículo 6 Eu Vi Mateus Capítulo 4 O Próprio Lúcio De Ser derrotado Quando Ele Foi derrotado Por Jesus Jesus Usou A Bíblia Na Cara Ele Torceu O Versículo Jesus Devolveu Correto E Ele Perdeu Lá Em Judas Foi Um Anjo Que ganhou Ele O Anjo Miguel Diz Que Miguel Virou Para Ele E Disse Senhor O Senhor De Vem E Miguel Venceu Porque Os Dois Disfrutaram O Corpo De Moisés Os Dois Brigaram Para Ver Quem Ficar Com O E Aí Miguel Olhou Para Ele E Diz O Senhor De A Vem Então Não Tente Enfrentar Os Espíritos Segundos Com A Força Religiosa A Força Carnal Mas Enfrenta Os Espíritos Segundos Com A Palavra De Mateus 4 E Com A Fé No Senhor De Judas Se Você Tiver Essas Águas Poderosas Ele Pode Reagir Porque O Senhor Jesus Três Vezes Três Vezes O Enfrentou Com a Palavra Para Depois Ele Bora Então Enfrente Com a Palavra Confie No Senhor E Liga Para Que O Nome Do Senhor É Que O Repreenderá Confie Profundamente Expulso Da sua Vida Neste Medo Essa Depressão Essa Ansiedade Devoradora Ansiedade É Normal Ansiedade Devoradora É Maligna Não Acerte Isso Na sua Vida Repreenda Na sua Vida Esse Sentimento Que Te Apequena Esse Sentimento Que Te Oprime Porque Ele Está Vivo Jesus Cristo Senhor E Tem Poder Com Amundância Operando Quem Te Tirar E Deus Te Operar A Tua Fílula Nós Temos Que Dizer Então O Senhor Deus Te Repreenda E Também Saia Em nome de Jesus Eu Quero Agradecer Em nome de Jesus A Todos Entendi Então Nessas Aulas Que Nós Ao nosso Redor Estão As Forças Do Inferno Falar Assim Só Que Nós Temos Que Vigiar E Orar Em Todo Tempo Enquanto Eles Se Manifestarem Nós Temos Que Repreendê-los Em Nome De Jesus E Confiar A Pela É Rápido Eu Pude Eu Pude Ver E Conviver Com Pessoas Mulheres Que Ao Meu Ver Nos Presídios Que Eram Servas De Deus E Assim Convivi Vi Ali Naquele Lugar E Eu Via Os Lares Destruídos Pelo Erro Dos Filhos E Era Um Momento De Humilhação Para As Mães Né Sofrimento Eram Servas Eu Via Né Se Deixou Muita Ali Passou Ali Naquele Lugar E Eu Muitas Vezes Durante Esses Anos Eu Me Perguntei Por Que Aquelas Servas Passavam Por Tanta Humilhação E Eu Diga Assim Eu Não Sei Como Era A Vida Espiritual Delas E Eu Não Sei Se Ela Pergou Nisso O Mal Ele Você Não Pode Sua Pergunta É Maravilhosa Eu Vou Respondê-lo Por Há Dorado Ninguém Pode Ninguém Pode Acreditar Que Se Você Não Tiver Se Você Tiver Perfeito Com Deus Você Não Tem Problemas O Apóstolo Paulo Ele Tem Uma Lista De Sofrimento Tão Grande Que Até Eu Fique Com Ele Então É Muito Sério Aqui Eu Fechei O estudo De Hoje Essa Imagem Não São Pessoas Perfeitas São Pessoas Interfeitas Mas Elas São Extremamente Comprometidas Em Buscar Ser Melhor A Cada Dia E Isso É Muito Sério Quando Nós Nos Comprometemos Em Ser Melhor A Cada Dia E Andando Em Deus Nós Não Seremos Focados Pela Maldição De Nós Mas Por favor Meu Meu Filho Não Quer Esse Deus Ele Escolheu O Mal E Eu Vou Ter Dor No Coração Porque Eu Amo E Vendo Meu Filho Escolher O Mal E Pelo Mal Sendo Devorado Eu Posso Até Me Revolver Conte Deus Eu Posso Querer Que Deus Salve Ele Por Minha Casa E Essa Não É A Mensagem Do Cristianismo A Mensagem Do Cristianismo É A Alma Que Escolher O Pecado Pelo Pecado Será Devorada Então Essas Mães Benditas São Servas Mas Elas Não São Donas De Seus Filhos E Quando Seus Filhos Escolheram Andar Com Pecado Seus Filhos Escolheram Ser Devorados Pelo Pecado E O Processo De Devorar Que O Pecado Executa Termina Numa Cadeia Termina Sepultura Termina Numa Eferidade Terrível É um Processo Oloroso O Processo De Devoramento Que o Pecado Produz Não Tem Nada Que Pura Não Nada Você Pode Estar Dormindo Uma Cama De O Você Pode Ter O Seu Caral Mais Salvo Do Mundo E O Que Você Quiser Você Vai Continuar Infeliz Deprimido E Demorado Porque O Pecado De Vora Essa É Nossa Minha Resposta São Aflições São Aflições É Como os Apóstolos Foram Humilhados Os Apóstolos Morreram Muito Humilhados Esse Mundo Ele Nos Onde E Se Nós Quisermos Andar Com Deus Não Temos Esperar Reconhecimento No Mundo Porque O Mundo Já Estou E O Maligno Vai Te Elogiar Pela Sua Escolha O Maligno Vai Te Reconhecer Pela Sua Escolha Não Ele Vai Tentar Te Atingir E É Por Isso Se Chama Batalha Se Fosse Fácil Se Chamava Lazer Vamos Encerrando Com A Irmã Hoje Está Bom Hoje Está Forte Pastor Eu Consegui Para Prever Os Espíritos Malignos Sim Senhor É Só Pela Independente Da Constituição Espiritual A Pessoa Consegue Prever Esse Espírito Maligno A Pessoa Livre Por Ex Não Não Depende do Espírito Se ele for muito fraco Isso é fácil Se ele for mais forte Um gênero de oração Mas Se ele pratica uma oração Pela fé Se ele pratica uma vida oração De verdade Um gênero de oração Ele vai sentindo menos vontade De pecar Intimidade Ele vai sentir vergonha Até a aparência dele Ele se preocupa mais Tudo é diferente Quanto mais comunhão Com o Espírito Santo Mais presença É É Não Deus Não recebe Não recebe Esse Jesus Deus só recebe Aquele jejum Com fé Coração Que plantar Aquele jejum Molhado Tem que olhar Aquele ali Aquele jejum Jejum Religioso Hoje é quarta-feira Vou levantar Que eu vou comer mais Vou comer mais Hoje é o jejum Eu vou comer logo O pessoal jejum Agora Pega um Um ultrassom Com tumor Com moção Aí Nem come Deus Aquele ali Deus Porque ele está Com a alma Depois que ele viu O tumor Irmão O outro Chega assim Rapaz Fruto do Brasil Final de campeonato O time dele jogando Ele não vê Por causa daquilo que ele tomou Ele fala Não porque agora eu estou certo Agora o caso foi tudo certo E nós começamos a vigiar os outros Vigiam Irmão É mais ou menos assim Pega a camisa Fecha o cinto Fecha o cinto Faz tudo exagerado Mas é Com o coração Desesperado Então quando você quer jejuar de verdade Você tem que derramar o coração Quer orar de verdade Tem que derramar o coração Não tem que encerrar Com o som Só o novo Eu queria fazer um presente Eu e nós Você e meus irmãos Temos muitas dúvidas Sobre como jejuar Como jejuar E não oportunamente Nós não estaríamos Terreno que ele está Recebermos mal Sobre como jejuar E a grana a Deus Amém Amém E sim, irmãs Deus não verá Deus não verá Mas uma coisa importante Que vai se fechar Com essa pergunta Irmã É que foram os filhos De um homem chamado Cefas Expulsar os demônios No livro de Atos Eu acho que Atos é enorme E aí Quando eles foram expulsar Eu mandei uma coça Neste Tirou a roupa de dois E voltou para correr Então Nós temos De vida no altar Vamos ficar Vamos acirar Vamos Senhor Senhor Eu Eu vi uma notícia hoje De uma irmã Cristo Ela está condenada A ser enforcada Por que sentou Jesus E Isso tem muito Ela está grávida De oito meses No país No sul E Isso Está muito Me Vamos orar Eu queria pedir Os irmãos Para orar O Senhor Deu muito amor Para aquela criança Para ela Para ela E Para que os irmãos Orassem para Esse exercício Que a gente É uma Que ela não recuasse Para ela não recuar Para ela não negar Jesus Mesmo no sacrifício Amém Amém Irmãos Esse é o caminho Esse é o caminho Senhor meu Deus Eu agradeço a Ti Por essa noite De diálogos De reflexões De Tua palavra Por essa noite De compreensões Jesus Que todas as cimentos Aqui plantadas Se traduzam Em avivamentos Pessoais Se traduzam Em crescimento Em desenvolvimento Pelo reino E para o reino Jesus Quebra as cadeias Não nos deixa Reféns Da fulha das trevas Não nos deixa Reféns Da força do mal Concega o Espírito Santo A cada irmão E cada irmã Um crescimento Tal em Ti Que repreenda Que vença Que triunfe Na autoridade Do Espírito Santo Para o Pai querido Fortalece aquele servo Aquela serva Senhor Na tribulação Na muda Que o Senhor conhece O Senhor vê O Senhor sabe Aumenta o nosso amor Aumenta a nossa fé É necessário Que o diminua E que o Senhor cresça Cresça muito agora E para sempre Senhor Em Teu nome Abençoa os Teus filhos Em Teu nome Abençoa os Teus servos A Tua casa Em nome de Jesus Amém Amém Pouçamos por isso Abençoa Amém Pouçamos a Deus Abençoa 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 os nossos olhos Amém Eterno Deus Continue Senhor Glorificando o Teu nome Em cada uma de nossas vidas E sejamos Senhor Instrumentos em Tuas mãos Senhor Que o Senhor venha a Deus Converter Senhor Os corações Cumpridos Angustiados Aflitos Senhor Em corações alegres Senhor Corações dispostos Ó Deus A levar a Tua palavra Senhor Sem medo Da consequência As coisas que poderá vir Porque ó Deus Não se compara Glória em dor Senhor Não se compara O céu A alegria De um dia estar com o Senhor Receba Senhor Este período De ensino bíblico Senhor Pedimos ó Deus Que o Senhor possa Levar a cada um Para os seus lares Guardando Livrando De todo o mal Nós oramos No nome santo E precioso Do Senhor Jesus Amém Amém